Vamos começar aqui com o jogador Adãozinho da equipe do Mar, que acabou sofrendo a derrota, a goleada pelo placar de 6x1 e sendo desclassificada e eliminada a primeira Copa Santo de Futebol Sofato. Adãozinho, como é que você viu esse grande jogo? Ah, a gente já sabia que ia ter um grande jogo, né? Duas equipes qualificadas, mas com um belo futebol apresentado. Mas infelizmente a gente teve a oportunidade do primeiro tempo para concluir e sair com um resultado positivo. Não concluímos, mas para levantar a cabeça e partir para o outro campeonato. Valeu Adão, esse é o Repórter Gavão, levando mais informação para o Alshino Esporte.